Senhor meu Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai Celestial, ó Senhor da Glória, meu Deus amado, Pai querido, ó Senhor, eu me oponho, ó Deus, de joelho, ó Pai dobrado diante de Ti, ó soberano Deus eterno, meu Deus amado, Pai querido, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor acampa teus anjos, Pai, ao meu derredor, que o Senhor acampa, Pai, os teus anjos, nessa pessoa, ó Pai, que está frita, Senhor, meu Deus amado, Pai querido, vai de encontro, ó Deus, a ela, meu Pai, meu Deus, que o Senhor Jesus é Deus, é da causa impossível, Senhor, segura, Senhor, meu Deus, na mão desse ouvinte, ó Pai, que está, sim, meu Deus, necessitando, ó Pai, de uma palavra, necessitando, ó Deus, de uma resposta do Senhor, que até mesmo, ó Pai, a Tua dispensa se encontra vazia, meu Deus amado, entre em providência, ó soberano, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor, meu Deus amado, tem o poder, Senhor, de suprir todas as nossas necessidades, ah, Pai Santo, ó Pai Celestial, renova, meu Deus, ó Pai, essa alma, ó Pai, que se encontra, ó Deus, talvez, ó Deus, desanimado, ó Pai, na Tua presença, quem sabe, ó Deus, ó Pai, essa alma, meu Deus, que passou o dia, meu Deus, aflito, que passou o dia, ó Deus, pensando naquilo, ó Pai, que ia se alimentar, mas o Senhor, ó Deus, ó Pai, de suprir todas as nossas necessidades, a Tua palavra diz, ó Pai, eu nunca vi um justo me digar o pão, meu Deus amado, Pai querido, ó Deus, entre em providência, Deus, nessa causa, ó Senhor da glória, meu Deus amado, Pai querido, a Tua palavra diz, ó Deus, em Isaías 59, ó Pai, que Tua mão não está encolhida, que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, que não possa ouvir, meu Deus amado, Espírito Santo, ouve, ó Senhor, o pedido, ó Pai, de oração, Pai, desse homem, ó Deus, ouve, ó Senhor da glória, ó Pai Santo, ó Pai Celestial, então somente, ó Deus, a oração, o pedido, ó Pai, dessa mulher, Senhor, meu Deus amado, Pai querido, vai quebrando, ó Pai, o jugo cadeado, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, ó Deus amado, Pai querido, ó Senhor da glória, por esse homem, essa mulher, que se encontra, ó Deus, sendo escravizado pelo inimigo, que se encontra, ó Deus amado, Pai querido, ó Deus, ó Pai, no leito, ó Senhor, quem sabe o médico, ó Pai, fala que não tem jeito, mas o Senhor, meu Deus, ó Pai, é o médico dos médicos, ó soberano, Deus eterno, Pai, entra, ó Senhor, em providência, Deus, ó soberano, Deus eterno, Pai, meu Deus amado, Pai querido, vai quebrando, ó Senhor, meu Deus, ó Pai, toda seta maligna, ó Pai do inferno, vai repreendendo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, meu Deus, acampa, acampa, Senhor, os teus anjos, o arcanjo, o querubim, em derredor, ó Pai, desse lá, meu Deus, ó Pai santo, ó Pai celestial, eu não conheço, Pai, a causa desse homem e dessa mulher, mas o Senhor conhece, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece do íntimo, meu Deus amado, ó Senhor da glória, vai sondando, ó Pai, o coração, ó Pai, aí agora, Senhor, de todos os ouvintes, ó Pai, que está necessitando, ó Deus, ó Pai, de uma resposta urgente, meu Deus amado, meu Pai querido, ó Senhor da glória, entre providência, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, ó Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa providência, Deus, esteja conosco, E aí